Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera eu tô com a Great Sword dos Ceregios aqui pra caçar o próximo monstro. Eu tô com a Sheda Blade Plus com 960 de ataque, uma afiação branca e azul ali bem interessantes, né, e 25% de afinidade. Como ela é uma Great Sword dos Ceregios, ela tem uma propriedade especial. Toda vez que eu rolar, né, que eu esquivar enquanto eu tiver com a arma empunhada, eu posso restaurar um pouquinho da afiação da arma. Isso é muito interessante. Eu tô aqui com o set do Garuga completo e eu consegui colocar o Critical Air mais 2, né, que aumenta consideravelmente a chance de eu dar ataques críticos, né, aumenta bastante aí. Eu tô com o Focus, né, também, que me ajuda ali a carregar o Charge da GS mais rápido, né, o carregamento ali do golpe, né. Eu tô com o Ear Plugs também, né, que é o Ear Plugs nível 1, no caso, aqui, né, que vai ajudar a ignorar os gritos do monstro aí que a gente vai enfrentar, né. E eu tô também aqui com o Razor Sharp, né. O Razor Sharp, ela vai diminuir a quantidade de... na verdade, vai diminuir o tempo aí, né, que demora pra eu perder a afiação, né. Ou seja, com essa sharpness da Razor Sharp mais habilidade da... por ser uma arma dos Ceregios, dificilmente eu vou perder a afiação aí nessa luta, né. Vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui a quest, vamos continuar com o Quest da Vila, né. Vamos enfrentar aí o Brachidius, o Brachidius Frenzy, né. Como eles falaram que voltou a aparecer o Frenzy aí, vamos enfrentar e encarar esse Brachidius aí, pessoal. Vamos lá. Escolher aqui, eu vou pegar a defesa, né, porque o Brachidius, ele tem o... ele dá um belo dano, né. A gente já enfrentou um Brachidius de High Rank, né, até já tem o set dele, só que agora vai ser um Brachidius Frenzy, né. Então vamos lá, galera, vamos atrás desse Brachidius aí, opa, tô indo pro lado errado aqui. Essas armas dos Ceregios, elas têm umas propriedades muito interessantes, né. As armas de Blade Master, elas, conforme você rola... opa. Vamos usar aqui já o Pot Drink, é só sair de perto dos Filines. Conforme você rola com as armas de Blade Master, ele recupera um pouco da fiação, né. E... acho que, se eu não me engano, Light Ball Gun, Bow, né. Se... o Bow não, mas a Light Ball Gun, se você rola, você pode recuperar ali uma bala, né. Aí, galera, aí o bichão. Vou gritar enquanto ele tá pensando na vida. Deixa ele gritar ali à vontade. Como vocês viram, ele tem o grito de nível baixo, né. do Brachidius. Então, vai ser bem tranquilo aí. Vamos ver se eu aproveito as chances, né. Hum, já me trollou já. Ah, por que ele não deu tanto dano, né. Eu só não posso tomar muito esses danos explosivos, né. O dano explosivo, sim, vai... vai me tirar muita vida. Principalmente se eu tiver aí com Blast no corpo. Ah, foi parar muito longe. Isso aqui ia pegar quando ele virasse, mas não deu certo também. Olha, as bombas dele aí, no caso o Slime que cai dele, né, o Blast, ele explode mais rápido ali pelo que eu percebi, né. Vamos lá. Primeiro Mount aqui. Isso aqui a gente ainda tem que segurar de boa. Vamos com calma. Só que aí, ó. Quando ele grita, não acontece nada. Então, eu posso continuar batendo enquanto ele tá gritando, à vontade, né. Isso é uma vantagem muito grande, né. Vamos lá. Dá aqueles dois charges aqui. Se tudo der certo, os três charges, né. Um, dois... E vou dar o terceiro, que é o giro. Ótimo. Já tomou um belo de um dano, já. Vou continuar batendo aqui. Deixei ele gritar à vontade. Tá, um erro meu é que eu podia ter tirado a arma. Ai, meu Deus. Não agora, né. Aí. Eu não quero tomar explosão enquanto eu tô com Blast no corpo. Opa. Nossa. Tá agressivão, né. Nível 1 mesmo aqui. Opa. Ah, me levou junto. Peraí, peraí. Vou sair fora daqui. Ó lá. Acabou o Wystone. Eu tava com proteção contra o monstro Frenzy, né. Graças ao Wystone. Agora eu já peguei ali um... Peraí. Bem agressivo, né. Eu tô com o Frenzy ali, né. No caso, eu vou tentar... Suprimir esse Frenzy aí. Hum. Eu não posso ficar tomando golpe também, né. Ah, ele foi atrás do Feline. Tá doidão atrás do Feline. Deixei a vida aqui. Eu vou aproveitar que ele tá distraído com o Feline. Vamos ver se eu consigo... Deixa eu aumentar aqui a defesa. Aumentar o ataque. Opa, lá vem ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar ele. Agora eu vou tentar dar um dano. Vamos ver se eu consigo reverter... Esse... O negativo aí, né. Bem. Lembrando que se eu der um dano suficiente... Nossa Senhora. Nossa, eu consegui reverter o buff, mas eu tomei um dano. Tipo, eu dei o dano nele também. Tomei o dano. Beleza, vamos lá. Opa, de novo. O braquídeos tá bem fraco mesmo, né. Contra a Mount. Segundo o Mount, aí em pouquíssimo tempo, né. Ele deu a chance, eu não vou ficar parado, né, pessoal. Bom, como vocês sabem, deixa ele gritar à vontade enquanto eu tô batendo aqui. Pronto. Beleza. Isso funciona com um monstro que tem o grito nível baixo, né. Que nem o braquídeos. Dependendo do monstro, pessoal. Que nem o Tigrex, por exemplo. Ele tem o grito já no nível alto, né. Então, só o Earplugs aí não seria o suficiente. Eu teria que ter o High Grade Earplug, né. Nossa, já tá saindo fora já. Beleza. Vamos usar aqui. Ótimo. A Whistone recarregou. Vamos usar novamente a Whistone Brace. Que, no caso, ela diminui o dano que eu tomo de monstro Frenzy, né. Vamos lá. Opa. Tomou um golpe ali, ó. Vocês viram que deu uma pequena fiada em arma ali, né. Não, não, não. Ah, não consegui escapar. Mas até que não deu muito dano, né. Será que é por causa da Whistone? Nossa, senhora. Nossa, me deixa. Lembrando que defender de GS também tira a afiação da arma, né. Peraí. Opa. Sai fora. Peraí. Peraí. Muita calma nessa hora. Vai pular. Vai explodir. Opa, sentiu. Peraí. Sai. Sai daí. Eu ia tomar um golpe de qualquer jeito, então eu resolvi dar um pequeno poke ali, né. Uma espadadinha. Ai, cara, eu mudei de mapa. Resolvi dar uma espadadinha pra não ficar sem confirmar um dano, né. Chegou... Ih, chegou o Serejas aqui no mapa. Bom, eu preciso... E rápido, porque eu preciso... Opa, vai gritar? Ótimo. É porque a whistone tá acabando, né. Eita. Olha isso. Mano. Ela fala esse doodle. É tipo um humano, né. Todo... Todo sinal do Frenzy desapareceu do monstro. Ué, como assim? Muito... Impressionante, não é mesmo? Esse é chamado a supressão do Frenzy, né. No caso do... Essa infecção aí, que é o Frenzy, né. Agora você sabe por que o whistone ajuda bastante, né. Pera aí. Ah, tá. Se você usar um whistone e infligir bastante dano no monstro, você pode temporariamente suprimir a praga, né. O Frenzy que está infectando o monstro. De qualquer forma, agora é sua chance. É melhor você fazer o que você foi fazer aí antes que o Frenzy retorne, né. Então, beleza. Opa, pera aí. Vou virar aqui. Vamos lá. Vou até dar o nível 2 também. Ah, ele não vai deixar. Eu vou soltar logo. Senão não ia dar dano nenhum, né. Nossa, já? Já está mancando. Mas realmente é uma... É... Digamos assim que é uma... Uma armadura muito boa aí, né. Como vocês estão vendo. De low rank ela também é bem interessante. O Garuga é um dos monstros que... No passar dos Monster Hunters aí, ele teve armaduras muito boas dele mesmo, né. Até porque no Monster Hunter... Olha os Sereges ali. No Monster Hunter Freedom, né, ele é considerado ali quase um Elder Dragon, né. Ele é considerado um monstro como se fosse um Elder Dragon, né. Aquele Garuga de uma orelha só, né. Que foi o que eu enfrentei aí pra farmar essa armadura, né. Então ele tem umas skills muito boas aí na armadura dele, né. Se você tem um Talismã bom aí, você consegue ativar outras ótimas também. Que nem no meu caso, eu utilizei o Talismã... Pra colocar focos, né. Vou completar aqui tudo. Ele vai tomar pelo menos 2 Charges aqui, se ele sobreviver, né. Não, não foi suficiente. Um só já foi suficiente, né. É, por que que eu falei 2 Charges, né. Porque provavelmente ele ia levantar e ia gritar. Enquanto ele gritasse, eu podia carregar um outro Charge, né. Então contra um monstro aí que grita bastante, né. Se você souber se o grito dele é de nível alto ou baixo. Você coloca aí um Ear Plug, né. E ajuda muito aí na Quest, né, pessoal. Principalmente com um monstro que grita demais, né. Esse Ear Plug que eu tenho aqui, ele também seria válido contra o próprio Garuga, né. Ele dá aquele grito pra poder ir pra trás, né. Então aquilo ali não pegaria também. E as armas dos Charges, elas são muito boas, né. Além de ter afiação branca, o dano é bem interessante, né. Eu tenho 960 de dano. Lembrando que eu usei os buffs, né, de ataque e tudo mais. Então o dano tá maior. E sem contar que eu tenho chance de pegar dano crítico, né. Se pegar o dano crítico aí, aumenta muito mais ainda, né. Então é isso, pessoal. Caçamos aí o Brachidius. Foi muito rápida essa Quest. Nossa Senhora, foi rápido demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos com... Ah, 10 minutos de gravação aqui, mais ou menos. Foi bem tranquilo, né. Como é uma Quest que faz parte da história da Vila, né. Vai ter alguma conversa aqui quando eu voltar. Então vamos lá, né. Beleza, então eu tenho uns itens bacanas aqui. Olha como é um monstro... Frenzy, ele me dá os cristais ali, né, de Frenzy. Beleza. 6 minutos e 40 apenas de caçada. Foi muito rápido isso. Mas realmente a GS, ela é uma arma impressionante, né. Ela dá muito dano. Aí você mistura algumas skills aí. Principalmente o Focus ali, né. Que eu acho que é o essencial pra todo mundo que for utilizar a Great Sword. Ela solta ataques devastadores. Vamos ver o que o Mestre da Defesa vai falar aqui. Bem-vindo de volta. Eu estava esperando por você. Uma carta chegou não muito tempo atrás do lanceiro, né. Deixa eu ler ela pra você. Eu sinto informar que enquanto eu estava investigando o Seregius, eu encontrei outro monstro terrível. Eita. Especificamente, era um Devil Joe Frenzy. Caramba, mano. Era um Devil Joe Frenzy. Tô ferrado. Vamos lá. Inicialmente, eu imaginei que o Devil Joe podia ser a origem desse problema do Frenzy, né. Mas agora eu acho que eu estava enganado. Lá no fundo da Everwood, eu senti a presença de algo muito mais formidável, né. Caramba. Lembrando que a Everwood é o mapa que a gente vai fazer umas quests de... Nossa, eu não tô lembrando o nome aqui no MH4U agora. Eu decidi ir lá para as florestas, para o Woods, né. Lá para o fundo do Woods para tentar investigar. Beleza. E eu informei para a guilda sobre isso, né. Mas eu sei que eu tenho certeza absoluta que eles vão querer que a gente caça o Devil Joe Frenzy, né. Eles vão pedir para a gente caçar o Devil Joe Frenzy. Então, até nos falarmos novamente, né. Meus cumprimentos. Aí o Mestre da Defesa falou. Ele está certo sobre a guilda. Um associado me disse que uma quest para caçar o Devil Joe Frenzy já foi entregue. Eita. Aí ele falou. Mas eu fico preocupado em saber o que é mais terrível do que isso, né. O que seria mais terrível do que um Devil Joe Frenzy, né. Mas por enquanto, eu vou guardar essas teorias para mim mesmo, né. Beleza. É, ele falou que não é... Hunter não é uma tarefa fácil de manter uma cidade segura. Muita coisa acontece e às vezes os planos não vão do jeito que a gente imagina, né. Mesmo assim... Ah, peraí. Eu sempre tentei tomar a melhor ação de acordo com o que está acontecendo, né. Eu tento levar a gente pela tempestade, né. Sem... Com o mínimo de perca possível, né. E eu posso dizer para você que eu não me arrependo disso. É... De fazer a defesa dos outros na minha vida. Não é à toa que ele é o Mestre da Defesa, né. Eu espero que no final disso tudo, você também não se arrependa, né. Você é o nosso raio de esperança, Hunter. Bom, vamos lá, né. Deixa eu falar com o pessoal aqui embaixo, pessoal. Tem mais alguma coisa aqui para falar. Provavelmente vai ser o... Ah, tá. O pessoal aqui do Aisyon, né. Professor. Ah, Mestre Hunter. Aí está você. Você é a pessoa que eu estava esperando que aparecesse, né. Yes. Na verdade, ele fez uma pequena gíria ali, né. Mas eu já estou traduzindo direto para o linguajar comum. Ah, escute isso. Nós estamos pesquisando um novo item aqui no Aisyon, né. Em nome da ciência. No entanto, parece que... Peraí. Nós chegamos num certo impasse. Beleza. Nossa, ele falou umas coisas meio estranhas. Ele não entende direito. Nós precisamos de um material muito específico, mas um monstro muito perigoso. Hum. Está... Está dormindo? Bem em cima desse material. Terrível. Realmente. E certamente eu não poderei parar esse monstro, né. Eu ia virar pedacinhos, né, se eu fosse lá. Será que você pode pegar esse material no meu lugar? Hum. Eu tenho... Eu posso te assegurar que os frutos dessa pesquisa vão ajudar você também. Tá. Ele colocou uma quest chamada Risk Research, que é a pesquisa perigosa, né. Seja um bom caçador. Beleza. E resolva esse problema para a gente, né. Em nome da ciência, né. Eu vou resolver em nome dos Hunters, né. Porque eu não sou um cientista. Bom, pessoal. Vamos ficar por aqui, né. Espero que tenham gostado aí da caçada Alfrens e Brachidius, né. Uma quest até bem rápida, né. E, bom. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí da caçada. Se gostou, deixa aí aquele like, galera. Se inscreva no canal, né. Para assistir a série, né. Essa série e outras. Ou as lives que fazemos aí de vez em quando. Falou, Hunters. Fui!